Era madrugada quando os agentes prisionais que fazem a inspeção eletrônica, o monitoramento eletrônico através de câmeras aqui da parte externa, no antigo presídio de Anápolis, perceberam através daquela câmera ali, uma movimentação estranha aqui na parte de fora. Uma mulher se aproximou e conseguiu jogar um pacote para o lado de dentro. Essa mulher foi identificada, chamada Carla de Souza, ela é mulher de um dos detentos que cumprem pena aqui e ela foi autuada e presa em flagrante. Dentro dessa sacola aí estavam seis porções de maconha, seis facas e um aparelho celular.